Olá, seguindo nossa nova linha de produtos aqui ó, uma carga de RF, compacta tá, vai ter saído atenuada ou não, depende da sua necessidade aí, 50 ohms ó, conector N, tem conector UHF e vai ter a versão também com conector aqui N macho tá, ideal para você chegar no batime para fazer a preferição tá, vai suportar ó, 100 watts tá, só que 100 watts aqui é de pico, porque ela tem pouca dimensão aqui de dissipador, ela suporta continuamente 50 watts tá, mas se precisar atingir 100 ela vai suportar, sem nenhum problema, basta não atingir aqui os 150 graus tá, ela é toda feita em aço inox, aliás, perdão, em aço né, niquelado aqui, banho de níquel, os parafusos são de aço inox tá, conector de níquel também ó, conector de central de banho de ouro industrial, a carcaça aqui de alumínio tratado ó, aqui é para fuso de exposição do em aço inox tá, produto bonito ó, ideal para bancada, compacto, cabe no bolso, ela tem a dimensão aqui de ponta aqui daqui até o final aqui, 125 milímetros, largura aqui por 50 milímetros e altura né, por 40 milímetros tá ó, produto compacto, robusto ó, bacana de carregar aqui, bem acabado tá, de alta qualidade, e é isso aí ó, conector UHF, N e vai ter N macho, temos outras versões de cargas também de RF né, deixa eu pegar aqui ó, para cargas mais potentes ó, essa que tem que sair da tenuada, maior que 30 dB, essa que suporta 250 watts, então ó, vamos ter a versão também aqui agora dela de 100 watts e 500 watts tá, essa versão aqui ó, logo vamos estar lançando aí, tem outra versão já conhecida aqui ó, outra versão mais parruda aqui também, tá ó, 250 watts, vai ter a saída atenuada ou não tá, tem nossa outra versão aqui ó, compacta também, tá bom, de alta qualidade aqui, tá bom gente e é isso aí, tá bom, muito obrigado por assistir nossos vídeos aí tá, inscreva-se no nosso canal aqui, deixe seu like e vamos deixar os links aqui embaixo, onde comprar essas cargas de RF tá bom, muito obrigado aí, por perder um pouquinho do seu tempo por ver nossos vídeos aí e até a próxima aí, valeu aí, um abraço aí, tchau tchau.